Música Música A família Adonai deseja a toda a população de Paraopebas Um Feliz Natal Desejo a todos um Feliz Natal Que nesse Natal venha reunir todas as famílias de Paraopebas Olá, muito boa tarde para você No ar o seu Barra Pesada especial de Natal Nesta terça-feira, dia 25 de dezembro E aí, me conta, está tudo em paz, tudo tranquilo Seu Natal, a ceia ontem foi maravilhosa Que maravilha, é uma honra, é um prazer muito grande Ter você com a gente aqui no nosso Barra Pesada E hoje, o Barra Pesada especial nós prometemos durante a semana Você que vem acompanhando durante todo o mês Várias festas, homenagens Pessoas que vão se agregando Nesse bem maior Que é fazer o bem às pessoas que a gente ama Hoje vamos trazer Como foi a festa da Princesa Carla Beatriz Inclusive, ela é a nossa convidada Hoje a gente vai mostrar já está aqui no estúdio A Carla Beatriz Juntamente com a cantora Talita Rocha Que também vai participar do nosso programa E as duas belas princesas Que vão participar com a gente E dar um brilho maior ao nosso Barra Pesada especial de Natal E a gente vai contar como foi a festa De aniversário de 15 anos da Princesa Carla Beatriz Você vai ficar emocionado A gente vai falar um pouco da história dela Durante várias reportagens mostradas aqui Na programação da RBA TV Então fica à vontade Até uma hora da tarde vai ter música Vai ter emoção E vai ter também informação E a gente já começa o Barra Pesada especial de Natal 25 de dezembro Trazendo uma matéria que não foi nada especial Porque de acordo com o Dia Eze Pará Vários itens que compõem a cesta Natalina Ficaram mais caros em relação ao ano passado Nesse mesmo período A gente vai fazer a comparação na reportagem Por exemplo, a maçã, a uva, o melão E deram o ranking das frutas Cristóf Reiro Reajuste nos preços Agora nesse período Natalina Confira a reportagem completa Aqui no Barra Pesada Dona Elzine não abre mão da ceia de Natal Com a família e amigos Mas sente no bolso O aumento de preço dos produtos tradicionais As coisas que a gente vai comprar Para fazer a ceia A gente tem que andar bastante Para encontrar um preço mais adequado O que não pode faltar em uma ceia natalina A ceia tem que estar completa Na noite de Natal A família é reunida à mesa Mas o peru é imprescindível Tem que ter leitor assada Tem que ter torta de banana Bastante fruta Não pode faltar na mesa Segundo o estudo do Diese Pará Divulgado no último sábado 15 Os produtos sofreram reajustes Em percentuais acima da inflação Estimado em torno de 4% Em relação ao mesmo período do ano passado Ainda de acordo com o Diese As frutas da ceia de Natal Estão mais caras este ano Dentre as que sofreram o maior reajuste estão Uva com quilo custando em média R$ 13,06 Reajuste de 27,41% Maçã nacional R$ 5,73 Reajuste de 24,30% E melão R$ 2,85 Com reajuste de 23,91% O que nós tivemos de aumento As frutas hoje, esse ano Estão mais baratas do que o mês passado Na fonte Agora o que houve Um pequeno repasso Foi devido à greve dos caminhoneiros Que elevou o preço do frete Que era necessário O frete estava muito defasado Então isso fez com que as frutas Subiram um pouquinho Símbolo do Natal O panetone está de 6 a 10% Mais caro este ano Segundo a Associação Brasileira Das Indústrias de Biscoitos Massas Alimentícias Pãs e Bolos Industriais Aumento que pesa no bolso do consumidor Um presente indesejável nesse Natal A alta do panetone Ela veio devido à alta do trigo Que nós tivemos no meio do ano Houve uma alta O trigo é importado A nossa produção foi baixa Então o preço do dólar Fez que o panetone subisse E o panetone como ele é produzido 6, 8 meses antes do Natal Então ele acabou atraindo Não conseguindo sair dessa alta Eu já sou cliente fiel Do supermercado Verdurão Eu gosto dos preços praticados por ele E o preço do Peru Por ser o que eu mais gosto Que é o sadia É o melhor preço da cidade Que eu achei até agora 19 reais Apesar dos preços um tanto salgados A advogada Paula Melo Já antecipou as compras da ceia da família Para a noite de Natal Gosto de deixar assim para o tumulto Da última hora Eu já fiz as minhas compras anteriormente Já preparei toda a ceia Já está tudo prontinho Só aguardando a ceia O preparo da ceia Para a noite de Natal Foi mais ou menos Essa busca Mas ninguém abre mão Desses itens Para a grande ceia de Natal Que você com certeza fez Com a sua família Com seus amigos Ou de repente Sozinho Deu uma passeada Tem muita gente que mora em Pará Bapebas E que a família mora Em outro município Em outro estado Mas a gente deseja Um feliz e abençoado Natal Para todo mundo A gente segue o nosso Barra Pesada Hoje está fechado por lá Mas você é o convidado especial Para acompanhar as ofertas Amanhã Aqui da Alpes Magazine Se de repente você esqueceu O presente de Natal Muita calma nessa hora Não se desespere Amanhã você passa Aqui na Alpes Magazine E você confere o recado Agora aqui no Barra Pesada Alpes Uma loja moderna Com um grande mix de produtos Preços baixos E excelente atendimento Aqui você encontra Confecções Calçados Adulto e infantil Masculino e feminino Artigos para viagens Presentes Recém-nascido Cama Mesa e banho Eletrônico Eletrodomésticos E imóveis Alpes Tem tudo o que você precisa Com até 50% de desconto A vista Ou se preferir Em 10 vezes os cartões E mais Em até 24 vezes Pela financeira Alpes A melhor marca Pelo menor preço Avenida JK Número 65 Bairro Rio Verde Então é isso Passa aqui na sua Alpes Magazine Tem tudo e mais um pouco Para você presentear Se você esqueceu Como eu disse agora há pouco De dar o presente de Natal Amanhã você passa aqui na Alpes Um endereço muito fácil Na JK Com a rua Sopoente Lá em frente A Praça do Cidadão Você tem aqui a sua Alpes Magazine Passa lá Um atendimento especial Para você A gente segue o nosso Barra Pesada especial De Natal Você que está em casa Você que ficou até tarde Após a sede de Natal Está com ressaca Feliz Natal Para você Daqui a pouquinho Inclusive A gente foi em vários pontos Da cidade E vários amigos Os telespectadores desejaram também Feliz Natal A gente vai trazer daqui a pouquinho Portanto no nosso Barra Pesada E a gente segue agora O nosso Barra Pesada Porque hoje Dia 25 de dezembro A gente celebra O nascimento de Jesus Cristo Por isso Algumas tradições De Natal Possuem significado Importante Para a Igreja Católica Um deles É o presépio Onde simboliza O nascimento de Jesus Também Rei Magos Que foram presentear O menino Jesus Tudo isso A gente vai trazer agora Numa reportagem especial Para você Confira Para comemorar o Natal E deixar ainda mais especial Essa data Residências Prédios públicos Igrejas Ruas E avenidas Das cidades Recebem uma decoração Especial Cheia de brilhos Luzes E diversos Símbolos natalinos Algumas tradições De Natal Possuem um fundo cristão Ou um sentido perdido E adaptado com o tempo Neste tempo Então a gente Acostuma ver pelas ruas E também nas igrejas Alguns símbolos Que remetem ao Natal Alguns deles Assim De origem muito cristã Com significado Muito bonito E outros De origem Assim Por conta do próprio tempo Das famílias Que se reúnem Do comércio Também Entre os símbolos cristãos O que mais se destaca É o presépio É uma demonstração Artística Através de imagens Daquela bonita cena Que foi a noite De Natal Como nos relatos Evangelhos O presépio É um dos símbolos Mais importantes Nesta época do ano O presépio É uma representação Do nascimento de Jesus O formato Que hoje conhecemos É a herança De São Francisco De Assis Padroeiro da ecologia E protetor dos animais Foi ele que montou O primeiro presépio Em 1223 Na Itália De acordo com A tradição católica O menino Jesus É posto na manjedoura Do presépio Somente na noite De Natal Nós temos o costume De celebrar Antes do Natal O tempo do advento Advento Significa espera Então As quatro semanas Que antecede o Natal Se chama advento E a cada domingo Nós vamos Acendendo uma vela Da coroa do advento Que faz essa contagem Regressiva Para o Natal De Jesus E tanto as árvores Também Como o presépio Tudo Deveriam ser montadas E ter início Nesse primeiro domingo Do advento Que é Esses quatro domingos Que antecedem o Natal É uma grande coisa O presépio Que foi o nascimento De Jesus Que Jesus nasceu assim Esse presépio Para mostrar ao povo Como foi que ele nasceu Como é que ele Nasceu Então eu acho muito bonito E em casa também Eu tenho um presépio Mas é pequenininho Lá em casa eu tenho O presépio Da igreja de São Francisco De Assis No Rio Verde Foi montado Em algumas horas Por uma artesã católica Foram utilizados papéis As imagens Já tem algum tempo Que nós adquirimos As imagens Os sprays Para dar essa característica Mais envelhecido Como se fossem pedras Mesmo Algumas flores artificiais E todo o resto A serragem Um pouquinho de terra Um pouquinho de criatividade Da pessoa São momentos do Natal Que a gente vive Revive Há bastante anos É tradição Em casa Por exemplo Minha mãe Desde o início de dezembro Já monta lá o presépio É muito lindo E a gente não pode deixar morrer Essa tradição especial Que simboliza Todo o nascimento De Jesus Cristo Bacana Parabéns pela reportagem E com essa reportagem A gente mais uma vez Para você que chegou agora Com a gente no Barra Pesada Deseja um Feliz Natal Vamos seguir o nosso Barra Pesada Com um recado para você agora Da sua Ponto 1 Celulares A sua primeira opção Está cheio de presentes Para você Confira o recado Final de ano chegando E a Ponto 1 Celulares Preparou uma super promoção Para você Celular que tira foto Rádio FM MP3 Mais caixinha de som Só R$ 119,90 Moto G 4 Plus 32 GB Tela de 5.5 Por apenas R$ 849,90 E mais Na compra de qualquer produto Na Ponto 1 Celulares Você concorre a essa moto E mais de R$ 10.000 Em prêmios E atenção Promoção válida apenas Para clientes Que comprarem na Ponto 1 Celulares Olha só Novo J2 Pro 16 GB Flash frontal Tela Super AMOLED Por apenas R$ 649,90 E tem mais Tablets De dois chips Sete polegadas Por apenas R$ 329,90 Essa é a promoção De fim de ano E você Está esperando o que Para vir para a Ponto 1 Celulares? Muito bem Você tem a semana todinha Para correr atrás Dessas promoções Da Ponto 1 Celulares Na Rua do Comércio Para melhor Atender você Lembrando para você De casa Que de repente Está com problema No seu aparelho celular Você leva aqui Rapidinho 10, 15 No máximo 20 minutos Você recebe O seu aparelho Funcionando normalmente Aqui na Ponto 1 Celulares A sua primeira opção Que deseja A todos os seus clientes Amigos Um Feliz Natal Cheio de bênçãos Para todo mundo Bom A gente vai fazer O nosso primeiro intervalo Do Barra Pesada Especial de Natal Desse dia 25 de dezembro E daqui a pouquinho A gente volta Com essas princesas Hoje Recebendo Carla Beatriz Você vê aí E também A Thalita Rocha Que é cantora E vai com certeza Trazer para a gente Músicas muito bacanas Aqui no nosso Barra Pesada E também Vamos mostrar Os bastidores De como foi a festa De 15 anos Da Carla Beatriz Que emocionou Muita gente Daqui a pouquinho A gente vai trazer Essa festa bonita De aniversário A gente volta já Com o Barra Pesada Quero desejar Feliz Natal Para toda A região de Paropebas E para todas as pessoas Quero desejar Felicidade E vitória Olá Kelvis Eu Poliana Estou passando aqui Para desejar Você e a sua família Um Feliz Natal Para você também Telespectadores Um grande beijo E boas festas Eu sou a Luana Passando aqui Para desejar Um Feliz Natal Para você E sua família A Mega Calçado Deseja um Feliz Natal A todos E um próximo Para o Ano Novo Que vocês Se confraternizem Nesse Natal Se reúna Junto com a família Esses são os votos Da Mega Calçadas Agradeço a mensagem Do telespectador Daqui a pouquinho Tem mais Desejo de Feliz Natal Aqui no nosso Barra Pesada De volta Mais uma vez Com o nosso Barra Pesada Feliz Natal Para todo mundo A gente começa Esse bloco Falando para você Da sua Amamotos Vamos colocar Amamotos aqui Sinônimo de qualidade Para você Desde já Amamotos Desejo um Feliz Natal Para todos os seus clientes Amigos Com o seu mercado O que é isso aqui Separação Minha mulher disse Que a moto Era minha e dela Ela levou a parte dela E deixou Só isso aqui Para mim Mas eu vou lá Na Amamotos Que lá resolve O meu problema Amamotos Sinônimo de qualidade Tem dois endereços Na rua do meio E na rua É com certeza Sinônimo de qualidade Para você Amamotos Mais de dez anos De muito sucesso Aqui em Parabapé Um convite para você Que vai viajar agora Para passar o Réveillon Fora da cidade Vai para a roça De repente vai para um outro município Que tal você passar Amamotos para fazer a Amamotos Para fazer a revisão completa Importante A segurança Para você E você vai dar mais vida Para a sua motocicleta também Amamotos Sinônimo de qualidade Para você mais uma vez Volte dizer desejo a todos Seus clientes e amigos Um Feliz Natal E um ano novo repleto De muitas realizações Aqui a sua Amamotos A gente segue o nosso Barra Pesada Para o Apebas A gente começa a entrar no clima Agora Da história marcante Dessa princesa Carla Beatriz Uma história de superação De vitória Foi mostrada durante Várias reportagens Aqui na programação Da RBA TV E você confere Parte dessa reportagem Agora Maio de 2016 A produção da RBA Se depara Com um pedido de ajuda Envolvendo uma criança Debilitada Frágil Que não conseguia Nem mesmo ficar em pé O meu olho Enche O meu pescoço Dói Isso aqui Dói aqui Minhas costas Aqui Dói muito Minhas pernas Meu corpo Todo dói Aí quando eu acordo Acordo Tudo inchado Após exames específicos Os médicos Constataram Que os dois rins Da menina Haviam parado De funcionar E imediatamente A garota foi encaminhada Para fazer hemodiálise O tratamento Durou um ano E nove meses E durante esse tempo A menina conquistou Todos os profissionais De saúde Que lhe acompanhavam Dentro do HGP E foi lá mesmo Dentro do hospital Que Carla começou A confeccionar Caixinhas de papelão Para vender E ajudar Nas despesas De casa Aí eu pedi Para a mãe Comprar as cartulinas Aí eu peguei E comecei A fazer Aí o povo Do hospital Começaram a ver Aí eu peguei E comecei A vender A comovente História De Carla Beatriz Ganhou repercussão E com o passar Do tempo Várias pessoas Despertaram O interesse Em ajudar A menina Que apesar Das dificuldades Nunca deixou Se abater Sempre com Um sorriso No rosto A determinação Da pequena Paciente Foi fundamental Para a conquista De uma grande Vitória Em maio De 2018 Carla conseguiu Fazer o transplante Renal Um caso Inédito No Brasil Pois enquanto Milhares de pessoas Sofrem E até morrem Na fila De espera Carla Beatriz Ficou apenas Quatro dias Isso mesmo Quatro dias Na fila Do transplante Em Fortaleza No Ceará Então ela Entrou na fila Dia 21 De maio Dia 25 De maio Ela foi chamada Para o transplante Ou seja Ela passou Quatro dias Na fila De transplante De rins Estou muito feliz Por estar com Meu rinho Aqui né É um rinho De um menino Eu nunca pensava Que podia ser Um transplante Assim Fácil né Mas Deus preparou Tudo Para mim Mostramos a história De superação Da menina No programa Barra Pesada E no final Da reportagem Carla falou Que tinha Um grande sonho Mas achava Impossível realizar Por não ter Condições financeiras Ela nunca desistiu Do sonho Mesmo ela doente Ela falava Mãe Será que eu vou conseguir Um dia realizar Todos os meus sonhos Filha vai Depender de mim Você vai conseguir Eu descendo Uma escada Com a luz Assim Aluminando Para mim Um vestido Bem assim Bonito Vermelho Após a reportagem Houve uma grande Mobilização De pessoas Anônimas E empresários De vários segmentos Que sem medir esforços Abraçaram a causa E numa grande Corrente do bem Conseguiram promover A tão sonhada Festa de 15 anos Da nossa princesa Carla Beatriz Take me into your love Que história bonita Que impressiona Pela coragem Pela força E determinação Dessa princesa Guerreira Vitoriosa Já já vou falar Já já vou falar com ela Porque eu quero saber Como foi esse processo Todo E como ela está Também nesse momento Não esquecendo Que daqui a pouquinho Tem a festa Realizada De 15 anos E também tem A cantora Talita Rocha Que vai embelezar Ainda mais O nosso especial De Natal Aqui o Barra Pesada Mas agora Eu vou com um recado Também especial Do Chiquinho Sorvete Aqui é muito Mais gostoso Confira no recado Que tal curtir o seu aniversário No lugar mais feliz da cidade Traga o seu amigo No seu aniversário E o que ele comprar Você ganha igual Venha para Chiquinho Sorvetes É muito mais sabor É muito mais sabor Lembrando para você Que está fazendo aniversário Se você levar um amigo O que ele pediu lá Você sabia que você também Ganha de graça O que ele pediu É a promoção Do Chiquinho Sorvetes Lá são vários sabores Inconfundíveis para vocês Chiquinho Sorvetes Passa lá E confere essa novidade Agora sim Eu vou chegar aqui No nosso outro lado Do estúdio do Barra Pesada Para falar com A princesa Carla Beatriz Tudo bem Carla? Boa tarde Bem-vindo ao nosso Barra Pesada Bom Pessoal de casa Que acompanha aqui A nossa programação Me pedir para o diretor Colocar as imagens Enquanto a gente Vai falar com a Carla aqui E essas imagens A gente vê Durante todo o processo De reportagem Aqui no Barra Pesada Carla É o sofrimento Que você acabou Enfrentando E agora superando A pergunta Que eu quero fazer Para você Durante esse período O que você Imaginava Claro Além de você ficar bem Mas o que passava Na cabeça De uma adolescente Uma criança De 12 anos De 11, 12, 13 anos Conta para a gente Boa tarde mais uma vez Assim Passou um filme Pela minha cabeça Porque Quando eu estava Fazendo tratamento Eu me via Muito debilitada Quando eu desci Daquela escada Passou um filme Porque eu pensei Quando eu dei convulsão Quando praticamente Eu morri E ressuscitei de novo Aí Quando eu cheguei No final Ali Deus Eu senti Que Deus Falou para mim Que ali Eu sou uma grande Vitoriosa E que eu renasci De novo A Carla já está Emocionada Não era para menos A gente contando Essa história E você revendo Essas imagens Todas Eu sei que é muito forte Inclusive a gente vinha Antes de a gente Começar o programa Eu fui buscar vocês Lá na residência Do seu pai Da sua mãe E você dizendo Que não gosta de ver Muito essas imagens Essas fotos Por que? Isso te machuca muito Faz Claro Você lembrar De coisas desagradáveis Que você teve que enfrentar Infelizmente É Porque Eu tinha várias fotos No meu celular Eu apaguei todas Porque Eu sentia mal Olhando aquelas fotos Os vídeos Porque Aquele tempo Para mim Agora é um passado Não importa mais Agora importa É o presente Tudo As coisas ruins Deixei de lado É o que você está vivendo Agora Mas É claro que Nesse processo todo Você quer esquecer As fotografias Que foram feitas Durante o tratamento Mas eu acho que você Vai guardar uma coisa Ou várias coisas Importantes E foram as pessoas Que nesse processo todo Carla Te deram as mãos Te auxiliaram E aí eu falo A equipe médica Teus amigos Familiares Para que você pudesse Superar Esse problema todo Nesse tratamento Tratamento aí Que foi bastante longo O meu tratamento Durou muito tempo Eu pensei Que eu nunca Consegui Ter minha festa De 15 anos E assim Todos os médicos Que me ajudaram Agradeço a todos E principalmente A minha mãe Porque A minha mãe É muito guerreira Se não fosse por ela Eu não estaria mais viva Pois é E a dona Sandra Que é a mãe da Carla Que ela fica mais emocionada No final da mãe Realmente é uma guerreira Que largou tudo E mais um pouco Para se dedicar A essa princesa Bom, a Carla Está muito emocionada E a gente Claro que Reconhece Que não é fácil Para uma menina Imagina você Que está em casa aí Que está bem em saúde Ou passou por um problema A gente passar por tudo isso E ela conseguiu passar Com a ajuda Como ela disse De várias pessoas Que apareceram Para a gente fechar aqui Essa parte mais triste Que a gente vai para a festa Mas ao mesmo tempo Que você Passou por tudo isso Você acabou Virando uma celebridade Aqui na cidade Você foi mostrada Aqui no Barra Pesada E isso tornou A público O seu problema Onde outras pessoas Começaram a acompanhar A sua história E também Te ajudar De alguma forma Como é que você viu Essa questão De a gente mostrar O teu problema Aqui na RBA E a partir daqui Algumas coisas Puderam melhorar E minimizar um pouco O sofrimento Que você passou Assim Depois que O meu problema Foi mostrado aqui Eu acho Que teve muitas Muitas pessoas Que deu mais valor A vida Porque assim A nossa saúde aqui Como vocês sabem É muito precária E nós temos mais que Ter forças Igual eu tive Bastante Sempre ter fé Fé É Imprescindível Pode ter certeza Bom Nós já falamos Vou pedir pra você Agora você vai chorar De alegria Tá bom Porque tá na hora Né diretor De mostrar Como foi A grande festa Antes de te mostrar Essa Essa festa completa É Você falou Tava falando logo no início Quando você desceu Aquela escada ali Passou um filme Na sua cabeça E realmente Você imaginava Que fosse Em poucas palavras Aquela Grandiosidade Realmente foi Aquele sonho Que você vinha Durante esse processo Pensando Tô sonhando isso Que era assim Meus 15 anos Sim Passou um filme Porque Eu nunca pensaria Que eu ia conseguir Ter minha festa De 15 anos Mas eu consegui Tudo Graças A Deus E a vocês Bacana Então é isso Você que tá curioso A gente mostrou aqui Várias reportagens De parceiros Que foram se somando A esse time do bem E agora Portanto A gente vai trazer Pra você que tá em casa Acompanhando a gente Porque foi Um mês Um mês De várias histórias Como eu disse Pessoas Se somando A esse time do bem Para a gente mostrar A realidade Da vida da Carla Durante Durante o processo Que nós trouxemos Aqui no Barra Pesara No nosso jornal De BRBATV Mas também Pra realização Desse sonho Que ela disse Imaginava Uma festa De 15 anos Com um vestido vermelho Tudo isso ela contou Pra gente aqui Então não há tempo Mais de esperar É hora de mostrar Como foi A tão sonhada Festa de 15 anos Da nossa princesa Carla Beatriz Confira Um sonho realizado Que mais parece Um conto de fadas Carla Beatriz A menina guerreira Que encantou Parou a Bebas Com sua história de vida Finalmente concretizou Seu maior desejo Sua festa De 15 anos No local da festa Tudo saiu do jeitinho Que Carla sonhou A decoração A música O espaço A iluminação Tudo foi produzido Para fazer essa noite Inesquecível a todos Empresários Que se sensibilizaram Com a garota E uniram forças Para realizar Seu sonho É uma honra Com a história dela Nós fazemos isso Vamos fazer esse trabalho Em meu nome E em nome da minha equipe Eu quero agradecer Primeiro a Deus Por deixar a gente Participar dessa festa Tão maravilhosa Que tem sido Eu acredito Que um sonho Para a Carla Beatriz E poder ajudar Cada vez mais Assim a quem precisar Depois que todos Os convidados Estavam posicionados Chegou o grande momento Quando a princesa Beatriz Desceu as escadas E emocionou a todos Em um momento De grande emoção Sentada ao lado De sua família Carla não conteve As lágrimas Ao perceber Que o seu sonho Estava finalmente Sendo realizado Mas calma Que ainda não acabou A festa de debutante Ainda reservava Uma última surpresa Além de sua festa Carla Beatriz Também tem um outro sonho Se tornar modelo profissional E não é que até isso Foi concedido a ela O colaborador Carlos Buz Apresenteou Com um curso Completo de modelo Material de divulgação E assessoria De carreira Mas pra gente Com certeza É um motivo De muita alegria Poder ter colaborado Com esse sonho Da Carla Que como ela falou É um sonho Desde pequena Que ela tem E eu não esperava Que fosse um dos momentos Mais importantes E eu acho que Eu só tenho O que eu tenho a dizer É que eu estou muito feliz Depois de tantas emoções E de homenagens Para a debutante Chegou a hora De ouvir diretamente Dela Como foi ver Seu sonho realizado Diante de tantas pessoas Que a amam Eu nunca pensaria Que eu ia conseguir Ser modelo E eu ganhei Muito obrigada Estou muito feliz Meu sonho foi realizado Depois de tantas lutas E desafios vencidos O sonho de Carla Beatriz Se concretizou O sentimento Durante toda a sua festa Foi esse Alegria E felicidade Campeão Vencedor Teus asas Faz meu povo Tá aí portanto então A gente falando Todo mundo aqui Gostei muito E todo mundo gostou Você de cara Pode ter certeza Deixa eu apresentar aqui Dona Sandra Silva Que é a mãe da Carla A Carla está emocionada ali Está séria Será que aconteceu mesmo? E aqui a princesa Bora ver se ela vai Se apresentar aqui Seu nome Kimely Fala para o pessoal de casa Boa tarde Boa tarde Muito bem Voz bonita É a irmã Da princesa Carla Beatriz Carla já já eu quero que você comente Sobre a sua festa Mas eu vou falar aqui Com a dona Sandra Sua mãe Dona Sandra A senhora estava Emocionada Durante toda a festa Parece que estava Uma tensão tão grande E não era para menos Porque eu tenho certeza É exemplo do que a Carla Falou para a gente agora há pouco Passou um filme Na cabeça de todo mundo Inclusive a gente Que estava nos bastidores Mas você que conviveu com ela Esse processo todo De tratamento Para que ela pudesse chegar A esse momento Realizar esse sonho Que como foi colocado Talvez fosse impossível Pela condição de vocês Que são uma família humilde Fale para a gente Dessa festa E também um pouco Dessa convivência Durante esse tempo Para a Carla Hoje está do jeito que está Bem graças a Deus Boa tarde Boa tarde Kervis Boa tarde Os telespectadores Do Barra Pesada Então gente Eu estava muito nervosa Eu estava em cima Daquele salto Me tremendo Igual uma Vara vez Depois eu fui olhar As fotos Eu estava vendo Que eu estava Toda torta Nas fotos Mas era de emoção Uma emoção muito grande Porque eu nunca pensava Da minha filha Conseguir essa festa De 15 anos Até porque a gente Não tinha condição De fazer essa festa E era o sonho dela Então foi uma felicidade Muito grande Eu chorei bastante Do começo até o fim Eu chorei bastante Porque é uma coisa Inexplicável De uma mãe Conseguir Ver o sonho De uma filha Realizada Então O tratamento dela Foi muito difícil Não foi fácil Vocês sabem Que me acompanharam Do começo ao fim Então para mim Foi uma vitória De eu ver ela Descer naquela escada Porque foi o sonho dela Ela falar Que queria uma festa Um vestido vermelho Descer numa escada E as pessoas lá embaixo Aplaudindo ela Foi tudo Eu não aguentei Eu chorei demais Minha família Toda se emociona Até meu esposo Chorou bastante A Kêmely chorou Ela disse Mãe Mas minha irmã Está tão linda Eu falei Filha É um presente de Deus Na verdade Toda a família Estava muito linda Te mostrou Uma das fotografias No final A princesa Que também Estava linda Inclusive a gente Fez uma foto Postou lá Muito bacana Carla Então a mãe Falou um resumo Um pouco da festa Agora O sentimento Seu De completar 15 anos E não foi Só comemorar O seu aniversário Foi comemorar O processo Também Da sua melhora No tratamento Que você Começou lá atrás Fala pra gente Foi a festa Dos seus sonhos De fato Foi a festa A grande festa Dos meus sonhos E a mais maravilhosa Que eu já tive Então Aproveite o espaço O momento Pra você Se quiser agradecer Pra quem você quiser Fique à vontade É o momento seu Quero primeiramente Agradecer a Deus E todas as pessoas Que me ajudaram E principalmente A minha mãe Por ela ter Me dado mais forças Porque se não fosse Por ela Igual eu já falei Eu estava morta Já Ela brigou muito Naquele hospital No HGP Pra poder conseguir Me tirar pra Fortaleza E lá eu consegui O transplante Graças a minha mãe Então Eu devo A minha vida E tudo por ela Ela é a pessoa Mais especial Que eu tenho Na minha vida E é mais importante Que bela declaração A Carla Emocionada aqui Consegue emocionar A gente também E é isso gente Você que está em casa Acompanhando aqui O nosso barra Especial de Natal O que que te resolveu Trazer nessa terça-feira Matérias especiais Essa história Especial da Carla Porque Dona Sandra O Natal é isso É família E eu tenho certeza Que você também Está muito emocionada Ouvir isso de uma filha A gratidão É fundamental Nesse processo todo Então só resta A gente aqui Desejar São de casa Também eu tenho certeza E estão desejando Um Feliz Natal Realmente De prosperidade Que esse ano 2019 Seja bem diferente Do que foi 2018 Que foi uma luta Pra vocês Que a Carla Possa melhorar Cada dia mais E que tudo Possa voltar ao normal A família de vocês Muito obrigado Por permitir Pela confiança De a gente contar A história de vocês Aqui e de mostrar Para as pessoas Como disse a Carla Que sirva de exemplo Que a gente não deve Desistir E que mãe Filha Pai Filho Família Precisa estar unido Seja na hora do amor Mas também na hora Do sofrimento Na hora da dor Obrigado Obrigado por vocês Permitirem a gente Pela confiança De contar a história De vocês aqui Tá bom? Obrigado Eu que agradeço Porque a partir do dia Que vocês botaram o pé Na porta da minha casa A minha vida mudou Completamente Deus restaurou A minha família Restaurou a minha filha Porque sem vocês A minha filha Não estava aqui hoje Para contar a história Igual você mesmo sabe Quando eu pedi socorro A uma colega minha Uma da manhã Porque eu não aguentava mais Ver minha filha sofrer Minha filha chorava Falava Mãe Eu não vou amanhecer O dia viva Então é uma emoção Muito grande Hoje eu olhar Para minha filha Com 15 anos Hoje Porque hoje é o dia Que ela completa 15 anos 22 de dezembro É uma data Muito especial Sabe? Porque É o dia que Deus Me deu Uma filha Dia que Deus Me fez mulher Para Hoje estar aqui Do lado dela E eu agradeço Muito a Deus Por ela estar me elogiando Me dando essas palavras Maravilhosa Filha Eu quero te falar Que eu te amo muito Tudo que eu fiz Foi por amor Eu fiz isso e muito mais Eu estou do seu lado Porque devem é E o que eu mais fiquei feliz Que eu Isso foi naquela hora Que o rapaz Deu aquele papel Para ela Falando que ela ia Ser modelo Ia realizar o sonho dela Então aquilo ali Foi a felicidade maior Do mundo Sabe? Porque o que ela mais quer É o sonho dela E ela vai conseguir Né? Então Eu só tenho a agradecer A RBA TV Todos vocês E todos os parceiros Todos os amigos Que nos ajudou E o Christian também Parabéns Christian Você é demais E a Lucy Fares também É a nossa amiga Lucy Com certeza trabalhou muito No bastidores Carla Obrigado pela sua presença Você vai continuar com a gente Aqui no Barra Pesada Na Sanda também Aqui em Mili Porque já já A gente vai fazer intervalo Na volta A gente vai trazer A Thalita Rocha Que foi uma pessoa Também abençoada Que esteve na festa De aniversário de 15 anos Cantou Para a Carla Beatriz E vai alegrar ainda mais O nosso Barra Pesada Que ainda não acabou A gente vai fazer intervalo E daqui a pouco A gente volta Com mais Barra Pesada Para você Rapidinho A gente volta já Queria desejar Um Feliz Natal A todos Muita paz No coração De todos nós E é isso aí Saber que o sentido Do Natal Não é só A parte material E sim Principalmente O espírito natalino Que possa fluir Em cada coração Feliz Natal Para todo mundo Um Feliz Ano Novo Que este ano de 2019 Seja um ano Abençoado por Deus Que tenha paz Que tenha mais amor Entre as pessoas Feliz Natal Um beijo para minha mãe E um beijo para meu pai Para toda a minha família Muito bem De volta com o nosso Barra Pesada Já já tem música Aqui no nosso Barra Pesada A gente vai falar Um pouco mais Da festa de aniversário Da Carla Beatriz De 15 anos Mas agora Está na hora De trazer o recado Para você Da sua Mega Calçados Porque Natal Continua por lá Com vários preços baixos Para você Muitas ofertas Muitas novidades Confira o recado Da Mega Calçados Gente O Natal Na Mega Calçados Já começou E está demais Milhares de produtos Incríveis Para você Presentear Do jeito Que você quiser E olha só Você pode pagar Tudo no crediário Próprio da loja Ou nos cartões Mega Em até 6 vezes Tem looks Super da hora Sapatos Para ele Para ela E até Para os pequeninos Na Mega Você concorre A um carro Uma moto E vários prêmios É isso Não perca tempo Então passe Na sua Mega Calçados Hoje está fechado Natalzão Mas amanhã Você pode passar lá Muitas novidades Já para você Comprar Para virar De ano Feliz Natal Para todo mundo Da Mega Calçados Obrigado pela parceria De sucesso A gente segue O nosso Barra Pesada Porque agora Estamos recebendo Ela Talita Rocha Talita Boa tarde Tudo bem Boa tarde Tudo bem Graças a Deus Apresente o seu colega De trabalho Davi Davi Costa Davi Rei Davi Com a gente Aqui no nosso Barra Pesada Talita Você participou Da festa De aniversário De 15 anos Da Carla Beatriz Acompanhou agora A reportagem Da história dela Como foi todo o processo Que nós mostramos aqui No nosso jornalismo Mas também Mostramos como foi a festa Lá Os bastidores Enfim A emoção toda E aí a gente Ouvindo as mensagens Dela Para a mãe A mãe falando para a filha Como que você Como uma pessoa Que é abençoada Que é muito família Também Vê Assiste Essa história Bom Primeiramente É muito emocionante Antes de tudo É uma emoção Foi tudo muito emocionante No aniversário Para você Que aí de casa Também acompanhou A retrospectiva Do aniversário Dela De 15 anos Foi tudo muito lindo Muito emocionante E é uma honra Poder participar Ter participado Do aniversário Ter cantado Para ela Foi muito incrível Foi lindo E eu só Tenho a dizer Que Deus Abençoe Essa família Que é Muito linda Ver essa força De mãe Para filha De filha Para mãe É essencial Parabéns Eu tenho certeza Que você Como mulher Deve se sentir Também honrada Porque aí É uma história De duas mulheres Se ajudando Isso Mãe e filha É muito importante Isso também Bacana Bom Nós vamos agora Porque a pedido Da nossa aniversariante A Carla Beatriz A Thalita vai cantar Uma canção Especialmente para ela É isso? Isso Isso mesmo Qual é a canção? Deixa eu te usar Sara Farias É isso Então com vocês Thalita Vai cantar para a gente Agora aqui no nosso Barra Pesá Com você Thalita Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Que te faz chorar Uma música muito forte A gente pedindo sempre as bênçãos de Deus E ele retribui com toda a gentileza A gente sabe disso A gente tem que ter essa gratidão E essas canções Retratam mais ou menos isso Quando a gente fala Deixa eu te usar Deixa eu fazer parte Desse contexto Apesar de tudo Apesar de tudo Apesar de tudo De todo o sofrimento E é uma mensagem muito forte Agora nesse Natal Nesse dia 25 Porque mostra justamente A exemplo da dona Da mãe da Carla Da dona Sandra Silva Que ela simplesmente Foi ali instrumento De força De perseverança Para ajudar a filha Nesse processo difícil Que é um braço direito dela No momento que ela mais precisou Essencial Que a mãe Dona Sandra Estivesse ali do lado E deu todo o apoio Deu toda a força Que a gente percebe Apesar de todos os empresários Da RBA TV A mãe sempre esteve ali do lado Desde o início Até o fim E isso é essencial Essencial Bela mensagem de Natal A exemplo dessa família E olha aqui O Natal É justamente o símbolo Que mostra o nascimento De Jesus Cristo Quem estava lá José, Maria Minho Jesus Enfim Todo um cenário Muito bonito Simples ali Então esse é o exemplo De família Que a gente quer Que você de cara Também possa valorizar Quem sabe hoje Você não pode fazer Aquela paz Perdoar Aquela pessoa Que de repente Você feriu Hoje para você ter a ideia Por aquilo que pareça Tem muito filho Que não fala com mãe Que não fala com pai É verdade Que não fala com irmão Então assim É uma tristeza Então vamos vivencer o amor A gente não leva nada Nessa vida Não sei o que a gente faz De bom Já já eu volto com você Para você cantar mais Uma para a gente Tá bom? Ok Mas agora eu vou para cá Diretor O nosso recado RBA TV Na promoção natal Na promoção natal É um dia Só para me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh impressionante Oh impressionante Infinito O ousado Amor de Deus Desejar um feliz natal Para todo mundo Para minha família Para a irmã Karina Para a irmã Carol Para todo mundo E um feliz ano novo E um feliz 2019 A família Ponta Uncelares Deseja a todos Os nossos amigos clientes Um feliz natal Um próspero ano novo Que esse natal Venha a ser um natal Repleto de amor De paz De muito carinho Não só para você Mas para toda a sua família Que Deus venha abençoar a todos Muito bem De volta com o nosso Barra Pesada Depois da cena de natal Você que dormiu até tarde Está acordando agora Já é tarde Mas vamos lá então Boa tarde para você de novo Feliz natal Tudo de bom Você que de repente Não viajou Está trabalhando Como a gente aqui também Feliz natal Que você possa de fato Estar aí Abençoado por Deus E aí durante a semana todinha Já está a contagem Regressiva Para a virada do ano Que você possa também Desejar Para você já um feliz Ano novo Repleto de muitas realizações E a gente vai fechar O Barra Pesada Desta terça-feira 25 de Natal Com ela Eu vou corrigir aqui Eu falei Talita Gomes Talita Rocha Talita Rocha Três perguntas Para você logo Tudo rápido Tudo rápido Então Meu Instagram Está aí As redes sociais Facebook também Talita H. Rocha No Facebook Talita Rocha Não é Gomes É Rocha É Rocha No Facebook No Youtube também E eu posso deixar o contato? Pode Deixar o que você quiser Fica à vontade Então Eu tenho uma equipe também Que a gente trabalha Com banda também Para 15 anos Aniversários Casamentos E eventos privados Igrejas também E é o 94-991-05-6997 Está certo Eu quero agradecer aqui Ao Rei Davi O nosso amigo Davi Ela passa a passar também Gentilmente Vem acompanhar aqui A nossa querida Talita Rocha Então obrigado aí Que ele possa também Ter um ano Repleto de muitas realizações Bom Quero agradecer Todo mundo de casa Que acompanhou hoje Foi especial Nosso Barra Pesada Trouxemos a história Da Carla Beatriz Com a família dela Que estão aqui De camarote Acompanhando aqui A apresentação Da nossa querida Talita E principalmente Agradecer a você de casa Que ficou ligada Com a gente Durante uma hora De programação Aqui na RBA TV Amanhã a gente volta Com a nossa programação Normal Com reportagens Enfim Te agradeço Seu carinho mais uma vez Que você possa aproveitar Esse restinho de Natal Talita Obrigado por você Também ter vindo Nesse Natal Deixou um pouco de lado A família Participar com a gente Eu que agradeço Uma data tão especial É uma honra estar aqui com vocês Novamente Aqui no Barra Pesada Muito obrigada Também ao pessoal Que está em casa E as meninas também Que estão aqui hoje Muito obrigada Por tudo aí Pela oportunidade E é isso Você já é sócia Aqui do Barra Pesada Pode ter certeza Absoluta E é claro que a gente Não poderia fechar O nosso programa Sem música E ela vai cantar agora Um hino que Todo mundo gosta Independente da religião Porque mostra Na letra Que você de casa É um vencedor De fato E essa história Da Carla Beatriz Mostra que Ela sempre foi uma vencedora E vai continuar sendo Superou todos os obstáculos Está superando E estar bem de saúde Graças a Deus Na medida do possível E vai estar Com certeza Ainda Criando expectativas Maiores E também realizando Muitas coisas É com essa mensagem Que a gente fecha O nosso Barra Pesada Desta terça-feira Dia de Natal E vamos lá então Trazer essa música Que tem essa mensagem especial Vamos lá Tchau gente Boa tarde pra todo mundo Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor É seu fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Esta fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Amém